Salamaio Fá! Obrigado, Niterói! Bora, Tênis! Bora! Todos estamos pensando igual. Não deixemos de ser para os mãos de São José. Proteção pra todos eles sempre. Terra deles. Jurema, Deu um estrodo Que toda a terra estremeceu Obrigado, Niterói, pela presença! Jurema, Deu um estrodo Que toda a terra estremeceu Por onde andam os companheiros da Jurema Que até hoje Não apareceu Jurema, Niterói, pela presença! Jurema, Niterói, pela presença! Jurema, Niterói! Jureme, Jureme, Jureme Jureme, Jureme é uma cabocla de pena Filha de Tupinambá, rainha das aguareias Nunca tirou pra errar, é uma cabocla de pena Jureme Jureme Oh, Jureme, Jureme Jureme Jureme, Jureme é uma cabocla de pena Filha de Tupinambá, rainha das aguareias Nunca tirou pra errar, é uma cabocla de pena É uma cabocla de pena Oh, Jura, deixa Jura, Jura 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 Deixa Jura, Jura Sarava e Açã É Xangô e Emanjá, Iê Deixa Jura, Jura Jura Ié Je Emanjá Emanjá Ié E a nossa mãe é... Sana, palma da mão! Meu pai vem de Aruanda E a nossa mãe é... Quem sabe cana? Oh, gira, deixa gira, gira 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 Deixa gira, gira Sarabaya san Deixa gira, gira Deixa gira, gira Yeah Uh, 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 uh La, 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 ya, la, la, ya, la Uh, uh, uh Yeah Uh, uh, uh Meu pai vem de Aruanda E a nossa mãe é... Iansã Meu pai vem de Aruanda E a nossa mãe é... Iansã Ooh, gira, deixa gira, gira Woody, 즐 никак, Impfling Oh, gira, deixa gira, gira Ø, 계 Mitgl Quero ouvir e Geron Oh, gira, deixa gira, gira Quero ouvir entire Joy Obrigada pela presença de todos vocês Vão pra casa com muito axé Girar, deixar, girar, girar Oh, girar, deixar, girar, girar Violão e guitarra, vocais Fred Ferreira Girar, deixar, girar, girar Oh, girar, deixar, girar, girar Participação especial de Guilherme Schwab Oh, girar, deixar, girar, girar Obrigada ao Teatro Ufo e toda a sua equipe Parabéns, o teatro tá lindo, cheio de axé Oh, girar, deixar, girar, girar Obrigada, Manachica Produção Gira, deixar, girar, girar Quero ouvir! Vem alto, Niterói! Oh, girar, deixar, girar, girar Oh, girar, deixar, girar, girar Oh, girar, deixar, girar, girar Obrigado, Niterói!